Este ano o tema da campanha é Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. Bioma é o conjunto da fauna e flora presentes em determinada região, influenciados pelo clima. No Paraná, o bioma é a Mata Atlântica, que depois de ter sua área reduzida a 7% do território, hoje cobre 23%, de acordo com dados oficiais. O objetivo da campanha, segundo a Conferência dos Bispos do Brasil, é justamente cuidar da natureza, dos seres vivos, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e cultura dos povos nativos desses biomas à luz do Evangelho. Durante a coletiva, Dom Edgar propôs uma reflexão sobre a nossa relação com o meio ambiente na cidade e no campo, e comparou o sudoeste de hoje com 50, 60 anos atrás, para dizer que a evolução é necessária, mas sempre respeitando a natureza. A edição da campanha deste ano está diretamente relacionada com a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Dom Edgar também utilizou trechos do documento de Aparecida e do Conselho Vaticano II para ressaltar a missão da Igreja de defender a vida. Nós chegamos num limite da exploração dos ambientes, então é necessário que a partir da fé, a partir do Evangelho, a partir do próprio apelo do Papa Francisco, que a Igreja do Brasil continue a pensar e a salvar, a ajudar, a colaborar, a fazer a sua parte nesse momento tão necessário, especialmente naquilo que a nossa relação. Nós estamos integrados ao meio ambiente e isso é importante, salvá-lo o quanto antes. Dom Edgar também falou como serão as ações da campanha da fraternidade durante a quaresma. O tema será tratado nas celebrações, ou seja, é claro que a Humili é um espaço pequeno, mas nós temos os grupos de reflexão, grupos de casa, grupos de família, nas escolas, nós vamos propor nas escolas, e vamos fazer parceria com a Emater, com todas as entidades que estão ligadas ao meio ambiente, exatamente sendo parceiros na reflexão e contribuindo. O gerente regional da Emater, Sérgio Carniel, também participou da coletiva e disse que é possível haver um equilíbrio entre produção e preservação, mas para isso a educação é fundamental. Para mim o mais importante é a educação, então eu acho que os meios, as escolas, as instituições têm que educar as pessoas de forma a visualizar a questão ambiental, porque nós trabalhamos muito com a questão comercial, a questão ambiental fica de lado. Nos últimos anos a questão ambiental passou a ser uma discussão mais importante, mas ela esteve muito longe disso.